Ok rapazes, dia de estourar tudo nesse draft. Começamos com um icon que geralmente não aparece, e isso pode ser uma coisa boa. Vai que o Donnie deu uma mexida de novo nas cartinhas dentro do draft, botou cartinhas diferentes, vamos lá né? Mas peraí, antes de continuarmos o vídeo, deixa eu mostrar pra vocês o Speech, um fantasy game maravilhoso. Como vocês podem ver, esse fantasy game tem várias ligas e campeonatos disponíveis pra você jogar. É de graça, você pode criar comunidade ligas pra você jogar contra os seus amigos, você escala o seu time por rodada. E olha que legal, eu montei meu time do Brasileirão e aqui eu consigo ter acesso a tudo. Estatísticas, como tá a tabela, os próximos jogos, tem artilheiros, tem tudo bem especificado pra você montar o seu time da melhor maneira possível. Mais uma vez, é de graça tá? Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Vai lá, faça o cadastro, baixe e jogue Speech, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, ponta direita, Messi 96, não vou desperdiçar né? Eu sempre falo, não vou pegar esse Messi, porque geralmente aparece o Tots ou o Tote né? Mas deixa esse Messi 96 aí e na esquerda vamos de Reina, tem até o adulto Ney aqui sorrindo. Mano, esse Neymar da foto tá maravilhoso, tá de bem com a vida né? Porém, vou pegar o Reina. Essa cartinha mutante do Reina, rapazes, é de outro mundo, também é muito boa, se liga. Tem 96 de ritmo, finalização até que é legal, condução dele, estoura tudo com 99. Eu tava pensando aqui, vamos voltar a fazer o draft da galera? Aonde vocês preferem o draft da galera? Aonde que eu digo? Vocês mandam aí um comentário aqui? Eu escolho comentário com mais like e faço vídeo? Ou eu abro uma caixa de sugestões no meu Instagram? E aí vocês mandam os seus comentários e eu monto o draft? O que vocês acham melhor, tá? Comentem aí e aí essa semana a gente manda um draft. Já me segue no Instagram, Lucas10Cordeiro, o link tá aqui na descrição, beleza? Vou botar também nos comentários. E vamos embora, meu povo. Meio campo central? Cara, temos até esse Tots, que não seria de todo mal. Aí eu vou de Renato Sanches, tá? Esse Renato Sanches, apesar de ter só 87, ele é bom. E agora na esquerda a gente tem o Tchouamene aqui, que é bem interessante até o Fofaninha, né? O Fofaninha aqui também é bem interessante. Os dois jogam aí no campeonato francês. Vou pegar o Fofana e vamos para o outro meio campo central. E aí a gente tem agora o Kantê, né? Temos uma trinca bem interessante aqui com Kantê, Renato Sanches e Fofaninha. Mano, Fofaninha tem um nome fofo, né? Fofana, velho. E se liga nessa dupla de Zaga Mutante. Temos o Tierney, que joga no Arsenal. E o Gomes, um Heroes Mutante do campeonato italiano. Olha, para alincar, rapaziada, talvez o Tierney seja melhor, hein? Ele é um zagueiro mais rápido que o Gomes. Ele tem defesa e físico legal, né? O Gomes tem mais defesa e mais físico. Tem mais finalização. É, vou pegar o Gomes. É melhor, não adianta. Só perde na velocidade. Bora lá, mais um zagueirinho. Agora a gente tenta encaixar alguma coisa aqui, ó. Vamos pegar o Boateng? Dá para a gente tentar fazer o negócio. Os dois linkam. E o Boateng, já que está jogando o Lyon, linka com o Fofaninha. Agora o Hakimi Tote ia ser... Não deu o Hakimi Tote, não tem problema. Temos o Hakimi normal. Seria ideal também, né? Agora esse Raidar aqui, rapaziada. Mais um Mutante que vem para a gente. Campeonato Alemão. Mais um Mutante Brabo. Será que a gente tenta pegar ele e deixa ele no banco de reserva. E depois encaixa ele? Ou garantimos o Hakimi? O que vocês fariam? Eu sempre gosto de perguntar para vocês. Acabei indo no 93, tá? Mas quero saber a opinião de vocês. Então comenta aí, rapaziada. Já na esquerda vai ser o tal do Cornet aqui, né? Campeonato Inglês. Vai dar um link pelo menos com o Kanté. E agora... A hora que sempre dá ruim para mim. Mas até que não foi ruim hoje, não. Tem o Donnarumma. Tem o Mendy. Também é muito bom. E tem esses outros jogadores aqui. Mas eu acho que o Donnarumma aqui é o caso, rapaziada. Terminamos o time titular com 90 de classificação. 92 de classificação. Tá bom. Tá bom, né? Melhor que 90 ou 88. Às vezes acontece isso. Eu fico triste. Eu fico com pistola. Ai, Rubem Dias, mano. E também temos o Marquinhos. O Marquinhos encaixaria. Peraí que eu estou recebendo uma ligação da treinadora. Sim, a treinadora ainda existe, tá? Deixa eu ver o que ela quer. Pronto. Problema resolvido. E o Yoshi foi tomar banho e já está pronto. Tem que buscar ele. Mas rapidinho. Vou terminar o time aqui. Rubem Dias, 95, que seria também incrível. E faria... Mano, faria uma dupla de zaga ali legal com o Gomes. E o Marquinhos pensando mais em entrosamento. Também difícil, hein, rapaziada. Também difícil. Vou pegar o Rubem Dias, vai. Vou pegar o Rubem Dias. Por enquanto a gente deixa assim. Depois a gente vê o que a gente faz. E vamos embora. Eu acho que de zaga a gente está bem, tá? Vou até pegar o Thiago aqui, ó. Se eu quiser melhorar a nossa zaga titular, sem precisar botar o Gomes. Mas talvez eu bote o Gomes depois que começar a partida. E aí a gente vai ter ali um time bem apelãozinho na zaga. E, rapaz, o Goodwin apareceu. Esse Goodwin aqui é tipo assim, um monstro. Porque ele corre muito. Ritmo 99, né? Eu testei ele outro dia, não gravando. Estava jogando sozinho e achei ele bem bom. E interessante também, temos aqui o Tolisso. O Tolisso? É, mas não vai me ajudar muito, não. Estou pensando agora. Não vai me ajudar muito, não. Eu vou pegar o Goodwin e deixamos ele no banco. Depois, se a gente precisar de uma velocidade, a gente bota ele. Vamos embora. Vou pegar o maior overall, o Robertoni da série do... É, vocês sabem qual série que eu tenho que trazer para vocês, hein. Não esqueci. E agora temos o Madson. Cartinha boa também, rapaz. Cartinha boa também. E temos o Vini Júnior na esquerda e temos até o Terrier. Ó, o Terrier é interessante, hein. Vai linkar ali com o Sanches e também com o Kanté. Então vamos pegar ele. A gente ganha um pouquinho mais de entrosamento. E é isso, 91 barra 83. A gente tem rei, né. A gente tem vários jogadores legais aí para usar no segundo tempo. Ou no início da partida. O Jota também seria interessante o Jota, hein. Olha, e tem o Salah. Mas lá de lá já está dominado pelo Campeonato Francês. E o Som? Eu vou pegar o Jota. Vamos de Jota, acho que eu ganho mais entrosamento. Não, fica igual, ó. Fica igual, mas deixa o Jota aqui também. Agora chega de ponto, e aí? Mano, os meio campos centrais. Será que rola ainda, manos? Nopes. 78. Vai ser você mesmo. Pegar o Francês, né. Opa. Temos um Heroes e temos o Ibra. Vamos de Ibra. É reta final, manos. 82, o Shaquiri. Ainda temos o CR7, o Sterling. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo. Mas a cartinha normal do CR7 é triste, né. Eita, o final foi triste. O final não foi legal. E vamos terminar no goleiro. Lafonte. Temos um time legal. Confesso para vocês que eu curti, mas vou montar outro. Não me agradou 100%. Então, vamos para o segundo time. Tática God voltou. Beleza? Nesse segundo time aqui já temos o Ronaldinho Gaúcho. E o Sidorff. Confesso que nenhum dos dois encaixam na tática. Mas vamos pegar o melhor. E é o brasileiro, não tem jeito. O Ronaldinho Gaúcho. É torcer agora para a gente conseguir umas cartinhas bem apelonas, tá. Ó. Uh! Finalmente! Finalmente, maluco. Sérgio Ramos. Cara, o que a gente tentou essa carta aqui não está no papel, hein. Manos, finalmente chegou o sonhado dia de experimentar Sérgio Ramos, mutante, que é simplesmente um monstro. Por quê, manos? Olha todos os atributos dessa carta. Não tem um atributo abaixo de 90. Estou falando dos atributos gerais ali na cartinha, ó. 97 de ritmo, 95 de finalização, 90 de passe, 93 de condução, 90 de defesa e 91 de físico. É tudo acima de 90 e o geral dele ficou 96. Já botamos o Sérgio Ramos aqui e vamos ver o que a gente consegue. Talvez encaixar o melhor time possível para ele. Que isso? Ô, Doniê. Você está pedindo o que hoje aqui para mim? Você quer meu coração? Então toma meu coração. Vou pegar o Cole, o Joe Cole. Essa cartinha dele é do campeonato francês, né. Então a gente vai ter um encaixe perfeito ali com o Sérgio Ramos. Cara, se vier... O que mais aí? Um jogador meio campo ofensivo. Tem cartinha meio campo ofensivo? Não estou lembrado, mas se tiver seria lindo. Ó, aqui temos o Foden e temos o Savanier. O Savanier faria encaixe com todo mundo. Mas vamos pegar o Foden, que pelo menos faz um encaixezinho ali com o Cole. No outro lado temos... Hum... E tinha o Morientes, mano do céu. Olha o que está saindo nesse draft. Tem o Ronaldinho, tá? Só para avisar, tem o Ronaldinho. Vamos de volante. O ataque está uma... A berra... Que isso? Mano, está vindo muita cartinha apelona. Olha esse Carrel aqui. Volante. Que isso, mano? O cara tem tudo acima de 90 também. Que apelação, velho. Tem o De La Ine também, que joga no Campeonato Francês. Até que seria perfeito. Mas o Kanté vai vir para o time. Não tem jeito. Tinha até o Kimmich aqui, mas vamos de Kanté, Tote. Rapaz... O que está se formando aqui, mano? Agora já deu uma queda. Uma hora ia cair. Não tinha jeito, né? Porque foi muita carta apelona atrás da outra. Vou pegar o maior overall. Beleza, deixa eu ver aqui. O Sérgio Ramos está com 10. Isso que importa, tá? Vamos tentar manter o Sérgio Ramos com entrosamento alto. Agora aqui a gente vai de Marquinhos. Vamos lá de mais um zagueiro. Um francesão aí brabo para a gente, vai. Tudo bem. Vamos de Matip. Lateral esquerdo. Talvez um Cancelo Tote. Tudo bem. Temos o Bellerim, que é um mutante legal. Mas não vai encaixar com ninguém. O Hernandes, pelo menos, encaixa com o Kanté. E tem o Dinhe também aqui, que é interessante. Encaixaria com os dois. E agora, mano? Vamos fazer o seguinte. Tentar a sorte, hein? Pegar o Dinhe. Porque numa décima aparece outro lateral esquerdo melhor ali. Tipo, o Hernandes tem várias cartinhas boas. Ih, rapaz. Hakimi. Viu até o Thiagão Mendes ali, mas vamos de Hakimi. Não tem jeito. Várias cartinhas apelonas. No gol temos o quê? Ih, que isso, mano? Assustado com esse draft. A Tática God voltou a ser God. A gente tem um elenco aqui com 93 de classificação. Muito forte. Ih, 95 de entrosamento. Eu acho que dá até para melhorar o entrosamento se pá. Ó, ó. Tá vendo? Mano, mano do céu. O que é isso, rapaziada? 93 barra 98. Vamos ver o que a reserva nos traz. Temos o Ronaldinho Gaúcho ali esperando, né? Esperando uma chance. Começando aqui com o Smalley. Não me ajudaria muito. Essa é a verdade. E temos o Arnold. Mas o Arnold já está muito bem do lateral direito. Eu vou pegar o Smalley pelo overall. Para ajudar o time em overall mesmo, tá? E é isso. Vamos lá, mais um. É, vou de Gomes. A gente vai ficar com uma tip na zaga. A não ser que apareça outro jogador aí em outro momento. Agora começou a dar aquela queda, né? Imaginei que ia cair, mano. Isso aqui foi muita cartinha pelona uma atrás da outra. Não tinha jeito. Temos o Cucurella, que é interessante. O Fernandinho. Talvez o Fernandinho seja melhor que esse italiano ali, né, mano? Temos até o Miller. Vamos confiar que vai aparecer um volante melhor, vai? Para a gente tirar aquele italiano 78, time titular. Aí, ó. Temos o Ney. Não tem ponta, mas estou pensando em escolher o Ney. Mas vou pegar esse aqui. Vai que me apareça um Ney melhor, né? Preciso de um volante melhor que aquele 78. Estou achando que eu deveria ter pego o Fernandinho. Estou começando a ficar assustado. Confesso para vocês. Lautaro Martínez vem para cá. Bora, volante do Ney. Aí, rapaz. Vou pegar o Guiê. Não tem jeito. Não era o que eu queria. Mas pelo menos me dá 100% de usamento. E a gente não fica com esse cara 78, né? É, é isso. Não tem muito o que fazer, manos. E no fim, eu vou ficar com o Dinhê também. Mas tudo bem. Está tudo bem. O Dinhê 84 ali na lateral esquerda. A gente tem ainda aqui, ó. Três jogadores que podem nos ajudar. Opa, o Belegan vai ajudar muito? O Belegan vai ajudar muito. Se eu botar aqui, eu vou perder muito no troçamento. Se liga. Até que não. Até que não. Eu pensei que ia perder muito, mas até que não. Então a gente vai deixar o homem aqui. Rapaz, se aparece um lateral esquerdo agora para encaixar ali no lugar do Dinhê, hein? Não foi dessa vez. Vou pegar aqui o maior overall. E vamos para a última cartinha. Eu acho que a gente vai morrer com o Dinhê na mão, mas não tem problema. No geral, o time está bom. É isso, rapaziada. Vou pegar o Mário Gaspar. Agora vou ajeitar o banco rapidinho. Conseguimos 193, o que é muito bom. E o que eu pretendo fazer logo que começar a partida? Botar o Smalley no lugar do Matip. Ok. E botar o Ronaldinho no lugar do Foden. E aí a gente vai ter Ronaldinho, Sérgio Ramos e Cole. E além do Zidane. A gente vai ter uma parada aqui muito forte, tá? Se eu conseguir um treinador que me der um pouquinho de entrosamento individual no Belegan, vai ser perfeito. Mas ele não está perdendo atributo. Ele está bem. Esse cara vai me ajudar, hein? Ó, o Belegan vai para 7, pelo menos. Então vamos pegar aqui o inglês, o Bruce. E temos um time aqui, rapaziada. Um Ultimate Draft de verdade, né? Um Sérgio Ramos, 96. 193. Que time espetacular. Vamos ver como é que vai sair isso no campo. Esse é o nosso adversário. Beleza, né? Tem umas cartinhas bem boas. Vamos lá, rapaziada. Dia de testar o Sérgio Ramos. Nem acredito nisso. Estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Já deixei muito like. Será que o Zizu consegue? Boa. Vamos lá. Boa jogada. Ó, o Cove tentou um chute ali meio estranho. Ai, 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 mano. Quase que a gente tomou um gol bobo. Jogou um monstro agora no domínio. Fala do outro lado lá, rapaziada. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Sérgio Ramos. A jogada foi se desenhando magicamente. Vocês viram, né? O Foden foi abrindo o Sérgio Ramos, se posicionando. O Zidane carregando e toma gol do Sérgio Ramos. Que isso. Planço perigoso. Boa. Ai, voltou para ele, mano. Cara é bom. Cara é bom. Joga bem. Ó, 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 ó. Nossa Senhora. Vamos fazer o seguinte. Aquilo que eu falei para vocês. Vai vir Ronaldinho Gaúcho aqui. E vamos botar o Smiley aqui. E é isso. Vamos embora. Que isso. Boa. Ai, voltou para ele. Vamos tomar. Hum, bola procurou, né? Tudo igual. Foi jogada. Aí, ó, boa bola. Ai, Sérgio Ramos agora, coitado, né? Estava sem ângulo. De novo, o gol mitando. Foi jogada. Vai, o Sérgio Ramos demorou para vir. O Sérgio Ramos demorou para ir para a área, né? Ele ficou muito atrás. Vamos ver. Ai. Hum, mais um do homem. Vai se confirmando o que eu achava. É um monstro. Subiu muito alto para fazer, mano. Que isso. Toma cafezinho. Hum. 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 Jocou, bagunçou. Sérgio Ramos marcou 3x1. Ah, mano, ele desistiu. Tinha muito jogo pela frente. O cara jogava direitinho, mano. Enfim. Vamos para o próximo jogo. Segundo adversário. Cartinhas. Interessante. Aquele cordobo ali, vocês estão ligados, né? Ele é um monstro. Ó o gol. Já tentando o Sérgio Ramos. Vai brigar o Sérgio Ramos. Quase que ele ganha. Oxi. O juiz não marcou falta nisso. Ó, mano. Tá de sacanagem o jogo, hein? Se isso não é falta, eu sou um astronauta. Na moral. Boa jogada do Paul. Vai. Vai. Ah. Ó o Sérgio Ramos. Ai, ai, ai. Vai, Sérgio Ramos. Tentou. Tá valendo tudo isso aí. Foi jogada do Paul. Sérgio Ramos tentou, não deu. Escapou bem com o Rey, né? Ai, tomamos. Jurava que não ia entrar essa bola, mano. Pô, o Smiley tava na marcação. O que errou ali foi o Hakimi, que não desceu, né? O Hakimi ficou lá em cima. Ficou um buraco na lateral. Mas vamos que a gente tava melhor. Vou canter. Vai, Zidane. Empatamos. Empatamos. Boa. Zidane marcando. Boa bola. Ronaldinho. Sérgio Ramos vai brigar na trave. Vamos. Sérgio Ramos, do jeito que dá, ele faz. Não tem erro. 2x1. Lindo demais, mano. Toma a comemoração do Sérgio Ramos aí com o Bellinger. Ó o Ronaldinho. Boa jogada. Vamos. Sérgio Ramos de novo. Já foi buscar a bola. 3x1. Bora, Ronaldinho. Poxa, foi puxado ali, hein? Vai dar o jeito dele, né? O Bellinger agora se atrapalhou sozinho ali com a bola, mano. Bizarro. Ah, a gente vai tomar. A gente vai tomar. Marquinhos não deixou. O Marquinhos foi um monstro. Passou errado, dinheiro. Ai. Boa. De novo, voltando pro cara. Que isso? Travando aqui. Sai dessa pressão aqui, safada. Bora, Zidane. Ai, Donnarumma pegou. Caramba, mano. Que pressão safada. Sai. Isso. Boa bola. Ó o Kanté. Ih, tomou do Kanté um golaço. Tomou do Kanté um golaço, seu NS9119Dreamers. Ai, desistiu. Por que que ele desistiu? O jogo tava tão bom. Vamos lá. Vamos fazer mais um, então, mano. Rapaz. O cara tem o Ginolak. Vocês tão ligado, né? Vamos lá, rapaz. Vai, Sérgio Ramos. Ai, que defesa, mano. Que defesa do goleiro. Agora segura o Ginolak, né, mano? Dinheiro. Boa, Dinheiro. Boa, Sérgio Ramos. Que isso? Que briga aqui, mano. Olha. Cara, o jogo tá muito brigado. Belegan. Vamos na trave. Impossível. Impossível. Rola passou. Rola passou. Boa. Será que o Djokou consegue? Tem dois na marcação, né? O cara tá na frente. O Walker é monstro, né? O Walker é mutante. Bora, 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 Sérgio Ramos. Tentou do jeito que deu pra fora. Olha o lançamento, mano. Vê se pode, né? Que isso? Você faz o lançamento, o cara manda uma bicuda pra fora. Parece o jogador do Vasco, pô. Parece o meu Vascão que é assim. Os caras vão fazer uns passos assim e manda a bola pra fora. Uns passos tranquilos. Vambora. Ai, o passe errado. Fácil e dano na tua frente, poxa. Como é que errou o passe? Será que o Ronaldinho chega? Vai chegar, hein? Ai, mano. Acertou o cruzamento no jogador, velho. Não acredito. Ai, errou o passe de novo, mano. Zidane e Aikon, 97, errando uns passos que, tipo, não erram, tá ligado? Ronaldinho. Os caras, assim, brabos demais errando uns passos que eles não erram. Boa bola. Tenta, tenta, tenta. Caramba, mano. A gente não tá ganhando uma ali. A zaga dele tá muito boa. Boa bola pro Ronaldinho. Boa bola pro Hakimi. O Hakimi perdeu. Ó, o Ronaldinho. Descantei. Vamos lá, o Ronaldinho na bola. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Que cabeçada potente, mano. Vamos lá. Finalzinho, hein. Eu acho que a gente vai tomar um gol de empate. Tô sentindo. FIFA tá com um cara que queria que esse jogo fosse pra... Ó, ó. Passou fácil pra todo mundo. O que que eu falei? Pô, do Naruma. Me salva aí, pô. Boa bola no Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Oxe. O Júlio não marcou falta, mano. De novo, hein. Aí, ó. Boa bola. Boa jogada. Pra acabar, rapaziada. Pra acabar, hein. Pra acabar. Vencemos um jogo disputadíssimo, mano. O que que foi isso? E tamo na final. A gente teve um chute a mais no gol, tá? Temos quatro finalizações. Eles deram três. Só pra vocês terem uma ideia como foi pegado esse jogo aqui, velho. E vamos pra final. Grande final. Ih, rapaz. Vai dar ruim isso aqui. Já tô vendo. Final, por si só, já é praticamente impossível, tá ligado? E aí, bota os caras top das galáxias pra se jogar contra. E aí, o cara tem um time desse. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá. Começou a partida, hein. O cara tá com dupla de ataque ali pesada, mano. O Pepe Mutante e o CR7 Tots. E o Pelé 99 na meioca ali pra destruir todo mundo, né. Pelezito. Já girou. Já tocou. É o Pepe. É o Pepe. Ele marca já o primeiro. Vamos lá. Já sei que vai ser bomba, rapazes. Final é muito embaçada, mano. Não tem jeito. Boa jogada. Boa bola. Vai, 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 vai. Vamos. Sérgio Ramos. Boa. Empatamos. Sempre ele, né, mano. Salvando a gente aqui. Lá vem o Cristiano. Smiley ficou pra trás. Boa. Olha isso. O cara ganhou a dividida cabeça. Cante. Agora a gente vai tomar. Não tem nenhum... Oxi. Salvou o goleiro. Mano, que isso. O cara é um ninja, velho. Essa marcação que ele tá fazendo aqui tá me matando. Vai, Belegan. Tenta ganhar aí, pô. Boa, Belegan. Ai, perdeu no corpo depois. Boa jogada. Será que ganha o Sérgio Ramos? Quase. Foi jogada. O Ronaldinho. Caramba. Até com o goleiro ele sai bem, mano. Que isso. Ai, ai, ai. Quase, mano. Agora o contra-ataque tem que cuidar. Boa, Marquinhos. Mandou bem. Sérgio Ramos vai brigar. Quase, velho. Vai, 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 vai. Quase. Lá vem Pelé. Tenta o espaço. Consegue o passe. A marcação chegou junto. Vai. Agora tomamos. Agora tomamos, né? 2x1. Difícil segurar ele. Boa bola. Sérgio Ramos tentou quase, mano. Bora, Ronaldinho. Boa, boa, boa. Pegou. Pegou, mano. Como que pegou, velho? Um passe do Ronaldinho, mano. Olha o que que eu fiz. Olha o que que eu fiz boa do Naruma. Descantei. Tem marcação. Boa. Boa jogada do Zidane. Tentou. Sérgio Ramos não conseguiu. Era a nossa última chance, provavelmente, mano. Na bola, hein. Boa jogada. Vai, Sérgio Ramos. Ah, e pra fora. Era o empate, mano. Que pena, mano. Era o empate. Vai. Ih. Que isso? Os caras entregaram o ouro. Vamos. Vai pra prorrogação essa final, mano. Mano. Olha o Cristiano. Vai passar aqui, ó. Boa bola no Zidane. Olha o Zidane. Perdeu no corpo. Tá valendo. Agora. 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 Tchau. 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 Campeones. Campeones. Olê. 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 Que vacilo do nosso adversário, mano. Que vacilo. Nossa. Eles devem estar muito pistola, porque eles estavam jogando muito. O jogo foi disputado demais. Quem errou menos, venceu. Eles erraram duas vezes ali, ó. Toma. 3x2 num jogo pegado. Olha, voltamos a ser campeões do draft. Nem lembro a última vez que eu fui campeão do draft. Tipo, muito tempo, mano. Coisa de maluco. Nem sei se eu fui campeão nesse FIFA 22, mano. Porque agora que eu voltei a jogar o draft completo, faz duas, três semanas, eu tentei mais. Só que, mano, acho que foi a primeira vez nesse FIFA, hein. Posso estar errado, mas eu acho que foi isso. Sérgio Ramos. Não só um monstro. Agora ele entrou na história no canal porque trouxe esse título do FIFA 22 aqui pra gente do draft. Mano. Olha os gols ali no final, velho. 89, 90. Tipo assim, eu botei pressão no final pra gente pressionar a saída de bola e deu certo. Eles vacilaram e a gente fez. Que doido. O jogo não foi fácil, não. A gente chutou uma vez a mais que eles no gol. Olha só como foi pegado o jogo. Eles tiveram mais posse de bola, mas eu me defendi muito bem nessa partida, né. 6x7 quase não ficou livre. Ele tinha um Pelé, a gente não deixou o Pelé livre. Mano, que jogo doido. Vamos ver de novo essa entregada dos caras aí, mano. Na moral. Então, primeiro aqui, ó. Sérgio Ramos, né. Eles foram sair, parece até combinado, mas não tem como ser combinado, tá, galera. É online, nem sei quem que eu tô jogando contra, mano. Ó, esse passe já foi meio estranho, tá vendo? Um passe meio estranho e o Sérgio Ramos ali na cola. Aí ele vai, o goleiro domina. E olha como o Sérgio Ramos fecha esse lado aqui, mas se ele passa pro outro lado, provavelmente o Sérgio Ramos ia pegar também, porque o FIFA tem dessas, né. Os caras meio que tem um auto-block. E aí, toma. Vacilou demais. E no último minuto, ele foi sair jogando por ali. Olha os nossos três jogadores de ataque marcando essa saída de bola dele. Eu acho que a bola era pra ir lá no Carlos Alberto, lateral direito, ó. O zagueirão meteu o pé, atrapalhou toda a jogada, porque daí o Ronaldinho recuperou. Aí eu pensei, mano, eu não vou chutar com o Zidane, que eu tenho certeza que o goleiro dele vai pegar. Eu vou passar pro Ronaldinho. O Ronaldinho chutou. Final de história. Campeone. Sérgio Ramos é um monstro. Título do draft. 193. Que vídeo surreal, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Meu Deus.